Hoje recebendo esses dois artistas da Rede Globes de televisão, do teatro, da dança, por que não também? E aí é o seguinte, daqui a pouco vocês estão já indo embora. A promoção, você já sabe, Kaique pode falar da promoção. Chegou lá, falou assim, pô, escutei no grafite. Escutei no grafite da 98 Live. Quem escutar, quem estiver escutando, é só chegar lá na bilheteria do SESI de Minas e falar. Eu escutei a 98 Live, quero o meu ingresso, tenho direito ao ingresso de 25 reais. Amanhã, às 21 horas e domingo às 16 horas, no SESI Minas. Quem chegar na porta, gritar, abaixar a calça também, ganha um... Ganha até um papel, né? E só pra lembrar a galera também, que é o seguinte, olha, só pra gente fechar aqui sobre o espetáculo, é um espetáculo muito legal, que você vai assistir, você vai ver esses dois caras, até de zero, de zero é dureza, hein? Disseram aqui mais cedo, que é, na verdade, você mesmo falou, Kaique, que o Paco, não é isso? O Paco, o cara estrepado, o Rony, que é um personagem realmente, que é um grande desafio na sua carreira. Tá sendo o maior desafio, a construção, eu posso dizer que ainda não terminou, porque cada lugar que a gente vai, cada palco que a gente pisa, a gente tá sempre aprendendo. E tá sendo um desafio constante, eu tô muito feliz, foi um belíssimo convite do Luiz Valcazaras, a Marli Bueno também, a nossa produtora, ainda mais quando eu soube que eu iria participar com o Rodrigão de novo, que a gente fez uma micro participação em Malhação com ele. Que super feliz, é um moleque que tem uma boa troca, não é elogio, é um elogio também, mas não é um puxa-saquismo assim, né? É um moleque que eu vejo um futuro próspero ali, e eu quero caminhar junto nessa carreira com ele. Tamo junto, tamo junto. Qual a duração da peça, gente? Uma hora e dez, uma hora e quinze. Tem muito cenário? Não tem muito cenário, tem ou tem? Tem uma beliche, geralmente quando é montada essa peça, sempre são com dois caixotes, só uma janela, um pôster. Tem uma beliche e tem uns cenários assim, mais empeito. Tem muita troca de roupa? Não tem nenhuma. E luz? Usa muito recurso de luz? Luz é a paixão do nosso diretor, né? É? É isso que ele quer mais mostrar. O que ele quer mostrar, essa troca, esse jogo de luzes, de cores. Da temperatura pra cena. E é uma coisa que muda, né? A luz fala. Totalmente, é. Grita. É muito bonito. A história rola só dentro do quarto, onde vocês estão no caso da beliche? Só. Só lá dentro do quarto? Só lá dentro do quarto. Coisas acontecem que não são vistas, mas são ditas quando a gente volta pra lá. Tem muita adaptação, desculpa, tem muita adaptação do texto ou não? Não é integral. Tem um pouco, por mais pelas gírias, assim, que eram usadas na época, desde tem 50 anos. Pô, velho, eu tô supimpa. Não, supimpa não usa mais. Não dá. Algumas coisas a gente até deixou. Algumas coisas a gente até deixou. Tipo? Tomei buracos hoje. Você lembra, sim. Paspalho? É, paspalho. Um xingamento, como paspalho. Você tem que zunando. Não, mas tem gente que ainda usa o paspalho. É, mas bem menos, né? Bem, bem menos. Qual é a da zunha? É, na minha idade, não. É igual um burro. Tá rindo de quê, moleque? Nem na minha idade também, não? Ah, é sim. O senhor já tá bem velhinho. Tá nossa, vai. Vocês são um pouco... Os caras são... Olha só, vocês são muito simpáticos, viu, bicho? Muito simpáticos. É um prazer estar aqui hoje. É porque o homem, pra mim, o mais que ele consegue ser é um simpático. É um simpático. Mas vocês são legais mesmo, sucesso pra vocês. Obrigado. E aí vamos ver como é que vai ser a plateia. Gente, estamos terminando a entrevista com os... Ah... Tá, gente, só no Jô Soares, porra. Foi uma surpresa quando eu soube que vira pra cá. Aliás, só soube quando eu entrei no cenário. Mas acompanho vocês quando o Toco Laptop é aberto. Puxa saco. É bom pra dar risada. Você é uma figura, viu? Já tinha te visto antes. Ah, dá só pra moeira aí, né? Eu posso falar? Ah, quando eu vi você, sabe o que você me lembrou? O Party Boy, do Jackass. Se puder achar a foto, só pra fechar com chave de olho pra você. E volando também. E volando é uma coisa de volando. Tá meio parecido com... Ih, tá Francisco Corpo na década de 70. Tão de coisa aí. E o espetáculo de vocês tem uma personagem feminina? Não, né? É só os dois. Ah, não, eu tô convido com Dona Flor de seus dois maridos. Não, talvez você viu o filme com o Roberto Bontempo e com a Débora Falabella, né? Que é o Dois Perdidos. Isso é uma visão do diretor. Ah, não viu, não. Eu também acho que não. Eu também acho que não. Como o nosso diretor tem uma visão própria nessa peça, né? O Luiz, ele tem uma visão dele. Ele tem uma montagem dele, apesar do texto continuar intacto. Depois o povo fala que eu falo demais. Aí, tá vendo? Calei minha boca. Deixa eu ver, tem perguntas aqui. Pergunta ao Simas aí. Quem tá perguntando é o Cid Capobiango aqui no Tuitão. Muita gente perguntando. E infelizmente a gente deixou pra... Falou o seguinte sobre o que a capoeira representa na sua vida. A capoeira é base da minha vida. Eu jogo capoeira desde pequeno. Meu pai é mestre de capoeira, mestre boneco. Então, eu brinco que eu ginguei antes de andar. Então, pra tudo que eu faço, tanto pro teatro, como pro esporte, pra dança, pro lance do salt boom também, que eu fiz dos saltos ornamentais no Caldeirão do Hulk, tudo foi muito essencial. A capoeira me dá uma consciência corporal. E ela também vem com a cultura, com a musicalidade. Eu acho que tudo só acrescenta. Porra, o cara além de... O cara é global, menino simpático, o cara ainda... Lá do pé aí, mano. O cara ainda roda o pé, velho. Dá um certo certo. Mostra uns negócios de capoeira aí pra gente aqui no Mazze, que não quer voltar. Você podia... Ô, Mazze, o Rodrigo Simons quer mostrar um negócio pra você. Chega aí. Na prática. Na prática. Isso aí. Mas ele já veio correndo. Oi, Rodrigo. Você já viu o rabo de arraia? Ele vai te mostrar. Olha só, gente. Então, salva de palmas aqui pra Caíque Brito. Olá, galera. Rodrigo Simons. Aí, tem igual a Thaís Munhais. Minha gente, me segura aqui que o Caíque Brito tá no lixão. Eu não dou conta. A mulherada se derretendo por vocês dois aqui. No lixão nasce flor também. Olha aí. Anota, anota. Anota, anota. Gente, hoje eu vou chorar a noite inteira, velho. No lixão nasce flor. Se você fosse uma flor, você seria qual flor? Nossa. Trepadeira. É, conheço o castro. Obrigado. Tá fechado. Essa foi pra voltar sempre. Olha, o dia de vocês voltarem, gente, se vocês gostaram realmente do programa, vocês podem voltar aqui e aí vocês podem participar aqui do Grafex. se uma outra oportunidade, que estiverem. Obrigado, foi um prazer, uma honra estar aqui hoje. Acabamos que a gente não fez o trote, né, com o Bruno, mas fica pra uma outra oportunidade. Deixa um gostinho. É isso, mas eu acho que não é aquele... O 031, eu acho que já ia meio que chamar até. A gente podia falar que chamaram pra fazer um comercial, né, Caju? Alguma coisa assim, né? Ele vai aparecer. Rodinho Carneiro esteve lá agora, sabe, esse fim de semana, hein? Quer dizer, essa semana, acho que antes de ontem, pra ver a Rio Live. É porque ele já está gravando já, né? O Bruno já está gravando já, já fez algumas coisas. Ah, ele está fazendo ao vivo? Ah, ele está fazendo live? É live, é. Não, não. Ah, é 98 Live. É o Rio Live. Mas ele está fazendo com mochilinho, que é outras coisas assim, né? Porque ele não está no estúdio, igual a gente está no estúdio. Ele deve estar usando algum mochilinho, alguma coisa aí. Ele tem um estúdio lá na... Ele montou um estúdio na Rio Live. Eu já fui lá, participei lá, brinquei um dia com ele. Legal. Então tem um estúdio lá. Fala com ele, a gente vai lá, mas pessoal, quem que esses panguados? Aliás, eu tinha o que lá, hein? Não, nós vamos lá visitar eles. Faz só para visitar, para dar um abraço, a gente tomar um negócio lá, sair lá. O pessoal vai chegar na live e falar assim, quem que esses panguados estão fazendo aqui? Descobriram uma foto nossa aqui, igual o que o Rodrigo tirou com os irmãos dele. Ah, é? Eu gostei caju. Ah, não, fizeram a montagem? Descobriram. Não, não, não. Descobriram. Não, velho. Descobriram a foto. Pelo amor de Deus, essa foto está aí com você, Marcileide? Já está, manda para ela lá. Deixa eu virar aqui, lá para lá. Ela vai mostrar. Deixa eu ver, tinha que mostrar para a câmera, né? Para todo mundo ver. Isso, isso aí. Dá um close, hein? Ô, Samu, pelo amor de Deus, velho. Fui eu que bati. Descobriu a gente, velho. Não está dando para ver, não, mas o Dudu está com a mão na minha virilha. E o pior é os três, é jeito máximo. Fui eu que bati. Nossa, com a toalhinha na cabeça. Muito bem, gente. Muito obrigado, então. Anota aí. Agora, esse final de semana, sábado às 21 horas, domingo às 18 horas, você vai conferir esses caras sensacionais que vieram aqui, estão com esse espetáculo, esse final de semana, vieram aqui no Grafex, dois perdidos numa noite suja. Grande sucesso. Clínio Marcos. Clínio Marcos. Clínio Marcos, e você não pode perder, aí sim, vocês vão ver de perto esses dois extraordinários atores que vieram aqui ao programa, brilhantar o nosso. Muito obrigado. E é boa oportunidade, né? De quem é fã, igual a menina, ela é muito fã deles aí também. Muito fã. E acostumado a ver pela novela, o trabalho já gosta, ver no teatro é uma outra realidade, É outra forma de ver o artista que você gosta, assim, desempenhando papel, assim, que exige muito bem, do ator mesmo, ver de perto, ao vivo, é outra coisa. É outro departamento. Com os mesmos fãs que você já tem, que admiram pela televisão. Muito bem. Então, gente, vamos pedir aqui, pra terminar mesmo, muito obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado a vocês. Obrigado, Rodrigo. Sala de palmas, nossa partida. Corações. Corações. Ah! Tem rede social? Quer deixar a rede social pra galera aí? Instagram? Instagram? Eu tenho o meu Instagram, arroba Simas Rodrigo. No Instagram e no Twitter, no Snap é Rod, R-O-D, Simas com dois S no final. Muito bem, e você, Caí? O meu Snap é Kaique Brito e o meu Instagram é Kaique.brito e um beijo no coração de todos vocês. Até mais. Aí ele faz essa voz pra sair a francesa do nosso programa. Valeu demais, gente. Muito obrigado. E é isso aí. Vocês ficam aqui atrás.